Oi pessoal, mamães e pães, como vocês estão? A professora está com duas lições atrasadas com vocês, porque eu tive um problema com o celular, não estou conseguindo gravar, não estava conseguindo gravar. Então hoje eu vou ver se eu consigo gravar os dois vídeos, esse e o da próxima lição, que é o módulo 4, e aí vocês façam quando vocês puderem, sem precisar se afobar muito, sabe? Façam devagarzinho, pode ser um cada dia, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar as duas folhas que estavam faltando, terminar o tema de higiene pessoal, que são essas daqui, essa e essa. Então vamos começar com essa. O que vocês estão vendo aqui? Um menino escovando o dente e um menino colocando a pasta de dente na escova. E vocês lembram como é que a gente fala escova de dente em inglês? Toothbrush. E pasta, creme dental é toothpaste, não é isso? Então o que a gente vai fazer nesse exercício? Nós vamos pintar o menino que está escovando os dentes. Brushing your teeth. Ok? E no outro exercício, que é o que tem um chuveirão, olha, uma shower gigante, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma decoração. O que cai na shower do chuveiro? O que cai aqui? Water, não é? Water. Então a gente vai simbolizar a água. A água, water, pode ser com palitinho de fósforo. Então nós vamos colar, tá vendo? Colar palitinho de fósforos, simbolizando a água caindo do chuveiro, o water. Se você não tiver palitinho de fósforo, pode ser palitinho de dente também. Tá? Decorem da maneira que vocês acharem mais bonitinha. Tá bom? Lembrando, sempre, por favor, coloca o nome e a data que fizeram o exercício. Tá bom? Kisses by! Passa. Passa.